Com foco em inovação e crescimento, a Bayer é uma das líderes mundiais no segmento das ciências agrícolas, que engloba proteção de cultivos, sementes e biotecnologia vegetal. A marca acredita no poder da engenhosidade humana para transformar uma das primeiras invenções da humanidade, a agricultura. Há mais de 150 anos, ela tem usado a ciência para melhorar toda a cadeia. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre como a Bayer tem revolucionado o campo por meio de seus diversos produtos. Solta a vinheta, produção! Olá, Mundo Agro, tudo bem? Meu nome é Antonella Orlandi e esse é mais um episódio do Show Rural Copavel. Neste episódio, convidamos Jéssica Terra, que é a gerente comercial, e Marcelo Ferri, que é agrônomo de desenvolvimento de mercado, ambos da Bayer, para conversarmos sobre as principais soluções da marca para o agronegócio. Olá, Jéssica! Obrigada por aceitar participar desse bate-papo. É de suma importância a presença de uma marca centenária e mundial como a Bayer, aqui no Show Rural Copavel. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a Bayer Crop Science e como a marca acredita em um mundo melhor por meio do agro. Obrigada, Antonella, pelo convite e todo o time da Copavel. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui trazendo um pouco das nossas soluções e de tudo que a Bayer tem para trazer para os agricultores. A Bayer é uma organização global com competências centrais em saúde e nutrição. A Crop Science é a divisão agro dos nossos negócios da empresa. Nós acreditamos que o agro pode tornar o mundo melhor por meio de cultivos mais saudáveis, com o uso de menos recursos naturais e preservando o meio ambiente. Griados pelo nosso propósito de saúde para todos e fome para ninguém, esperamos contribuir com esse melhor momento da humanidade. A marca possui um posicionamento forte e bem definido. Em quais pilares a Bayer se apoia? Antonella, a nossa marca se apoia em três grandes pilares. Inovação, sustentabilidade e transformação digital. Inovação porque o produtor precisa produzir mais e também precisa produzir melhor. Ele precisa produzir utilizando menos recursos naturais. Acreditamos que cada investimento em inovação também deve ser feito um investimento em sustentabilidade. Nossa história centenária nos trouxe aqui, até aqui, não só por vender mais produtos, mas também por trazer aos agricultores as melhores soluções para que possam produzir mais com menos uso de recursos naturais como terra, água e energia. E por fim, a ciência de dados que vem contribuindo para um melhor ganho de produtividade no campo. E também para que o produtor se capacite e tome as melhores decisões. O produto certo, no lugar certo, na hora certa e na dose correta. Na Bayer trabalhamos com investimento de ponta em biologia, biotecnologia, ciência de dados, química, para oferecer soluções personalizadas aos agricultores numa velocidade jamais vista. Tudo isso para contribuir com maiores produtividades em um ambiente de rápida transformação. A Bayer possui soluções personalizadas com foco em proteção de cultivos, sementes e ferramentas digitais. Quais desses produtos merecem destaque? Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, hoje eu destaco alguns grandes produtos lançamento da Bayer. Em crop protection, ou produção de cultivos, eu destaco Foxx Pro, que é um fungicida, e Curbix, um inseticida. Ambos apoiando o produtor no manejo de sua lavoura e em altos ganhos de produtividade. Também gostaria de destacar grandes inovações no segmento de tecnologia de sementes. Uma inovação que está chegando agora, que é a Intacta 2 Extend, toda a sua plataforma, que vai trazer altas produtividades ao agricultor. E no segmento de milho, nós temos a tecnologia VT Pro 3, que já é um grande aliado do produtor, e em breve chegando a tecnologia VT Pro 4. E falando em tecnologia, em plataforma digital, eu não posso deixar de destacar Climate Field View, que é a nossa grande plataforma digital para o campo. Jéssica, você comentou sobre o Climate Field View. Do que se trata essa ferramenta? O Climate Field View é uma plataforma digital da Bayer que alia tecnologia e agilidade na tomada de decisão. Por meio do Climate Field View, o produtor também pode gerenciar toda a sua propriedade em tempo real, acompanhando vazão de pulverização, velocidade de plantio, população de sementes, umidade de colheita, ou seja, é toda a operação na palma da sua mão. E com tudo isso em mãos, os produtores podem otimizar a sua tomada de decisão por meio de dados. Os resultados se tornam 100% mais confiáveis e a tomada de decisão também muito mais rápida e ágil. Engenhosidade é o motor que move o progresso, provoca avanços necessários para enfrentar os desafios no campo e torna possível o inimaginável. Marcelo, um desses desafios tem sido o manejo de pragas e doenças. Quais produtos são destaques no tratamento contra pragas? Em relação ao manejo de pragas, eu gostaria de destacar principalmente o problema do percevejo. E também gostaria de destacar como produto o produto recém-lançado que é a Curbix. Curbix é um produto que tem um novo mecanismo de ação, que até então não vinha sendo utilizado dentro da cultura da soja, que tem como um grande benefício a sua ação de choque e o residual, sendo então uma nova ferramenta disponível para o agricultor para manejo de percevejo dentro da cultura da soja. E em relação ao manejo de doenças, Marcelo, quais produtos merecem destaque? Em relação ao manejo de doenças, eu gostaria de destacar o produto Fox Expro. Fox Expro é uma mistura tripla com três mecanismos de ação que se complementam para o manejo de doenças da soja, principalmente a ferrugem, a mancha-alvo, a antraquinose, o mofo branco, o ídio e DFCs. Sendo assim, Fox Expro é o produto ideal para fazer a aplicação nas primeiras aplicações, que é um momento crucial para o manejo dessas doenças. E além disso, eu também gostaria de lembrar que Fox Expro, além da cultura da soja, tem registro e recomendação para uso, tanto em milho quanto em trigo, que também são bastante utilizados aqui na região. Jéssica, a Bayer inovou com o programa de relacionamento com os produtores com o programa Impulso. O que é esse programa e quais as vantagens aos produtores? O programa Impulso é o programa de relacionamento da Bayer. Neste programa, o produtor tem diversos benefícios. O primeiro deles é, sempre que o produtor comprar produtos Bayer, ele acumula pontos em nossa plataforma. E estes pontos podem ser trocados por produtos ou serviços que auxiliem na propriedade. Estes serviços variam desde estação meteorológica, monitoramento de pragas na lavoura, até comercialização de grãos, consultorias especializadas em comercialização de grãos ou consultorias especializadas também em sucessão familiar. O produtor encontra neste programa toda a solução para os seus desafios no campo. E não para por aí. Além do acúmulo de pontos, comprando Bayer, e isso engloba todo o nosso portfólio de sementes, hand-up e proteção de cultivos, o produtor também acumula estrelas. Estas estrelas aumentam a fidelidade dele com a Bayer e podem proporcionar e desbloquear vários benefícios e experiências gratuitas. Essas experiências vão desde o resgate do field view gratuitamente, que é a plataforma que a gente acabou de conversar, até viagens internacionais. O Impulso é um programa que nasceu para inspirar e impulsionar os agricultores para o futuro. A Bayer é uma empresa líder em pesquisa focada em biologia, biotecnologia, proteção de culturas e ciência de dados, que permite fornecer soluções personalizadas aos agricultores com mais rapidez do que nunca. O objetivo da marca é colaborar com parceiros grandes e pequenos para criar uma relação de parceria entre agricultores, consumidores e o planeta. Como líder na agricultura, a Bayer tem a oportunidade de aproveitar esse momento de mudanças no campo para continuar a mover a humanidade para frente. Jéssica, e para finalizar, qual o recado da Bayer para os agricultores? Sabemos que os desafios no campo são muitos e nós queremos estar lado a lado dos agricultores para encará-los juntos. Estamos investindo em tecnologias e ferramentas personalizadas para levar soluções individuais para cada agricultor. Ainda vem muita coisa boa por aí. Nós acreditamos que juntos, indústria, agricultores, cooperativas, distribuidores, podemos encarar todos os desafios que a agricultura nos coloca. E eu também gostaria de convidar todos os produtores rurais para que participem ativamente desta edição do Show Rural. Ela vai acontecer de forma virtual, mas com todo o carinho, toda a energia e dedicação dos últimos 32 anos de Show Rural Copavel. Contamos com a presença de vocês, venham conferir, tem muito conteúdo fantástico e desejo a todos uma ótima safra. Gostou? Chegamos ao fim de mais um episódio do Show Rural Copavel. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades durante a nossa programação especial. Tem sugestão de algum tema? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça que a nossa vitrine virtual já está disponível. Acesse vitrine.showrural.com.br para ter acesso a diversos produtos e serviços das melhores marcas do mundo agro. Nos vemos na próxima lavoura. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.